Olá, pessoal, tudo bem? Sempre tem um delayzinho aqui para chegar os comentários aqui. Então, espero que todos estejam bem e vamos fazer a nossa segunda parte dessa disciplina de história da arte. Eu estava acompanhando o bate-papo com o Jason, muito legal, ele aprofundando a conversa em uma história do Brasil, mas muito legal, muito bacana acompanhar esse bate-papo dele. Oi, Débora, boa noite, tudo bom? Oi, Douglas, boa noite também. E é legal que eu comento um pouco, eu passo por Brasil, mas menos, temos uma abordagem um pouco mais global nessa disciplina. Olá, Joana, tudo bem, povo? Eu não dei nem intervalo, não dei nem aquele tempo para uma aguinha, um lanche, já emendei direto, só para a gente conseguir render aí o nosso tempo de conversa. Então, deixa eu só ir preparando aqui nosso... Oi, Valder. Olá, boa noite, Jorge. Eu acho que eu também dei um oi, se não dei, está dado agora de novo, ou está dado pela primeira vez. Oi, Pedro. Conseguiram passar uma água no rosto e beber alguma coisa, fazer um lanche? Deixa eu chamar aqui o slide. Cadê o sujeito slide? Está aqui. Ahá. Está aí ele. Pronto. Já deixei na aguinha. Então, vamos lá, povo. Vamos fazer aquela rodada agora das rotas 4, 5 e 6. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Só para fazer aquele checklist antes de começar aqui. Está chegando de boa aí para vocês, som e imagem? Deem só um alô depois, só para eu me orientar aqui. Então, bora lá. Rota 4. Ok. Eu vou deixar aqui já no ponto da conversa. Ah, Débora já deu um sim aí. Legal, Débora. Obrigado. Então, sinal que dá para seguir em frente. O encontro passado, a gente conversou sobre... Joia, Jorge. Obrigado. Com delay. Hum, tá. Está rolando um delayzinho. Eu fiz uma conversa, fizemos aquela conversa desde uma origem de expressão artística, de expressão humana, né? Aí fomos até o Renascimento, né? Ali, século XIV, XV, XVI, né? A gente fez esse apanhado aí. Mas, assim, o que eu quero relembrar dessa nossa conversa é... Arte, né? Esse viés aqui, né? Por que a gente está discutindo uma história da arte em publicidade? Isso é muito legal, até para eu continuar essa etapa final agora. Agora, a arte que a gente está conversando é num sentido muito mais de uma percepção de como a publicidade se apropria. Eu estou relembrando isso, né? Como é que a publicidade se apropria dessa estética toda, né? Desses valores todos, nas suas produções, né? Óbvio, principalmente percebemos isso numa publicidade visual, mas também temos na publicidade sonora, na publicidade impressa, né? Audiovisual, que eu queria dizer, né? Então, temos em várias frentes aí essa... E percebemos essa apropriação. Isso é um ponto. Um segundo ponto é perceber também que essa arte que era produzida na época, cada uma na sua época, elas eram também, elas próprias, uma forma de comunicação. Elas comunicavam algo. Elas eram um verdadeiro discurso em forma de imagem, ou em forma de música, ou em forma de texto, ou na forma de uma escultura, né? Então, tínhamos discursos que eram produzidos por essa arte. Isso é um ponto legal também para a gente perceber que toda arte comunica alguma coisa. Ela em si já é um discurso. E aí você repara que legal como a publicidade faz... Ressignifica essas coisas, se apropria dessas produções e transformam elas em outra coisa, né? Elas viram já uma outra, uma segunda, uma terceira, uma quarta coisa com uma nova significação completamente diferente. Isso é legal. A publicidade costuma fazer bastante isso, né? Ela é uma esponja, né? Que se apropria das coisas e dá novos significados a elas, né? Então, vamos lá. Essa aula 4, eu vou pegar... Por exemplo, se a gente pegar do Renascimento, que foi o ponto que a gente parou no encontro passado, a gente percebe ali... Tudo bem, né? Temos um contexto histórico, temos uma época bem definida, um local bem definido, um cenário europeu, de mudanças econômicas acontecendo, mudanças sociais acontecendo, mudanças religiosas acontecendo, né? Nesse período do Renascimento, mudanças científicas acontecendo. Então, repara que como toda aquela produção era a tradução... Aí volto para aquilo que eu tinha comentado na aula passada, eram manifestações de um espírito de uma época, né? Aí eu volto para aquela questão do termo do zeitgeist. Era, se você pegar a arte de toda a época, de qualquer período histórico que você escolher, ela sempre vai ser a representação daquele espírito daquela época. Pode ser na música, pode ser na arquitetura, pode ser na pintura, pode ser... Enfim, escolha a manifestação, né? Que você vai perceber isso. Elas são a tradução de uma época, de um modo de pensar. Quando a gente avança do Renascimento para esse período que eu estou colocando aqui, onde temos a arte barroca e o rococó, né? Que é uma extensão, você percebe, então, essas estéticas como também tradução de um momento, de uma época, de um determinado período. Então, quando você pega, por exemplo, principalmente ali século XVIII, você percebe o barroco surgindo... É interessante você pensar... O barroco, ele é um... É muito legal isso. Você percebe em vários momentos novos movimentos artísticos, estéticos, que surgem. Em vários casos, não é regra isso, mas em vários casos eles surgem como a negação do movimento anterior. Eles são a antítese do movimento anterior. Eles negam o movimento anterior para, inclusive, afirmar a sua própria ideia. Você tem que negar a ideia anterior. Não é nenhuma novidade isso. Então, se você pensar barroco como um contraponto ao Renascimento. Por quê? No Renascimento você tem uma estética super calcada na questão de uma ciência que estava sendo muito valorizada. Você tem Renascimento nessa contraposição de um domínio da igreja. Você tem, então, uma arte que, se você olhar o Renascimento, é uma arte belíssima. Não sou eu que vou comentar sobre Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Botticelli, os grandes nomes. Mas se você perceber a arte deles, se você pegar esse pessoal, esses italianos que tornaram o Renascimento foram a grande vitrine do movimento, você percebe uma arte muito esquemática. É uma arte que, por exemplo, combinava muito ciência com a arte, o Renascimento. Então, você tem, por exemplo, a questão toda de uma matemática muito presente, a questão do ponto de fuga, da questão das técnicas, das proporções, das expressões. Se você olhar, por exemplo, o Renascimento, uma análise fria, você percebe que ela é uma arte muito inespressiva, ela tem muito pouca expressão, ela é muito inespressiva no sentido de não delas terem força, né, de expressão como movimento. Mas as figuras retratadas, as cenas retratadas, as figuras, os personagens retratados, por exemplo, eles eram muito carentes de expressividade, eles são muito frios nesse sentido. Ela é uma arte muito esquemática, muito esquemática. Oi, Paula, Oi, Douglas, acho que eu tinha falado já com o Paulo e Douglas, já se falei, deixa pra lá, porque acho que eu vi agora e me pareceu pra mim uma primeira vez. Então, você percebe isso, muito, tem uma certa frieza na arte do Renascimento, tanto na escultura como pintura. Agora, vamos lá, barroco, né, até século XVI temos o Renascimento ainda acontecendo, no XVII nós temos ainda acontecendo, quando nós vamos nessa passagem de XVII para XVIII temos o barroco acontecendo, né, XVII tem uma transição ainda e XVIII já temos uma coisa já mais, um avanço aí. Se você pegar, por exemplo, no século XVII, nós temos já um barroco acontecendo nos Países Baixos, como eu estou comentando aqui. Então, você tem uma arte barroca com Vermeer, com Rubens, o belga Rubens, o holandês Vermeer. Vermeer é famoso pelo Moça com Brinco de Pérola, que até foi feito um filme belíssimo, uma fotografia, uma fotografia barroca, no filme Moça com Brinco de Pérola, que é a grande, a chamada Mona Lisa dos Países Baixos, né. Você tem uma arte arte dos Países Baixos, uma arte mais protestante, sem muita temática religiosa, com uma temática mais do cotidiano. Isso, né, já dito em Rota, já dito nos vídeos também da Rota. Você tem, na Europa cristã, né, um outro tipo de barroco, que trabalha com uma temática mais, né, religiosa, uma extensão, né, praticamente, do Renascimento, italiano, que está trabalhando muito com a questão, a temática, né, do catolicismo. E você tem, então, no século, isso principalmente século XVII, né, no XVIII, você tem um barroco chegando no Brasil. O barroco brasileiro, ele é um pouco tardio em relação ao barroco europeu. e por que, o que o barroco vai trazer que o Renascimento não trazia muito? A emoção. Eu acho que a palavra-chave do barroco é tanto o barroco cristão europeu como o cristão ou protestante dos Países Baixos ou o do Brasil, que é católico também, né, esse barroco, ele vem com a influência óbvia, né, de Portugal, Espanha, principalmente Portugal, óbvio, mas você tem em todos os casos você tem emoção como a grande o contraponto em relação ao Renascimento que eu estava falando, né, então você tem uma arte muito mais, trabalha muito mais com as expressões faciais, trabalha, é uma arte que trabalha muito com contrastes entre luz e sombra, entre espaço, você tem na arquitetura o barroco também, né, vamos lembrar, espaços cheios, espaços vazios, você tem um trabalho com o barroco com as linhas curvas, né, reprodução de natureza que aparece nessa arquitetura, o barroco tem, a ideia do excesso, quando o espaço é cheio, ele é bem cheio, no nosso caso, o barroco brasileiro, com as igrejas, barrocas, né, quem quiser ir comentando aí, vão comentando, pessoal, então eu não sei se vocês, algum de vocês, por exemplo, mora em cidades que tem arquitetura barroca bem presente nas igrejas, né, porque quando a gente vê a produção do barroco brasileiro, ela acontece principalmente nas igrejas, porque temos uma igreja católica que financia bastante, a contratação de artistas para fazer a construção, para fazer a decoração, tanto a parte externa de fachada, quanto a parte interna de altar, né, então se você pegar, por exemplo, esse barroco brasileiro católico, ele aparece, por exemplo, nessas igrejas que você trabalha muito com madeira no interior, né, elas basicamente são estruturas muito, essas igrejas, por exemplo, do século XVIII, do barroco brasileiro, que você vai ter na Bahia, você vai ter, enfim, no Nordeste inteiro, a parte de tanto litorânea como de interior, você vai ter muito na região Sudeste, na região Sul, você tem barroco, mas aí já tem uma, uma diferença de localidade em relação, por exemplo, a Sudeste, Nordeste e Norte, que você tem uma presença dessas igrejas barrocas muito mais forte, num volume muito maior, né, mas aí você percebe, você tem a fachada, o telhado com estrutura daquela mais simples mesmo, só com a cobertura de madeira, né, e telha, você tem o fogo de madeira, e aí você tem a parte interior, a nave, né, que a gente chama da parte interior, toda decorada em madeira, que era folhada a ouro, né, para fazer a decoração, que dava um efeito fantástico, principalmente de noite, com luz de velas, né, por exemplo, a ideia era essa mesmo, que era dar esse bombardeio, né, com excesso de dourado e curvas e tudo muito preenchido, junto com pintura no teto, com imagens de passagens bíblicas, né, decoradas, né, então, tem uma pergunta aqui da Aline, ah, você está falando ouro preto, boa, Débora, ouro preto é uma presença muito forte, exatamente, igreja de São Francisco de Assis em ouro preto, feita por aleijadinho, em estilo barroco, sim, sem dúvida, aleijadinho, né, o maior ícone, né, do barroco, e é interessante que esses artistas eram autodidatas, eles vão aprender, vão ter alguns mestres, mas eles vão, e esses mestres, eles, esse grupo todo, eles eram, o artista nessa época, ele era muito mais vinculado a um artesão, ele era lido muito mais como artesão, isso é uma coisa interessante, que a gente vai conversar já já, quando falar do academicismo do século XIX, vai ter uma guinada, né, nessa visão, mas sim, então você vai ter no barroco brasileiro, essa, a principal expressão vão ser as igrejas, alguma coisa de escultura, mas também são esculturas atreladas a essas igrejas, então repara como tudo acaba estando muito amarrado no barroco brasileiro ao catolicismo, e a igreja católica brasileira era uma grande financiadora, né, dessa, dessa, de trazer essa estética europeia, barroca, para cá, apesar de tardia, né, porque quando o barroco brasileiro está acontecendo, a Europa já está no rococó, né, e o que que é o rococó? O rococó é uma extensão, vocês vão perceber que a gente tem barroco, rococó, e arnovô, já no século XIX, né, é interessante que são três movimentos muito parecidos, barroco, rococó e arnovô, o rococó é uma extensão do barroco, mas sai desse ambiente das igrejas, sai desse ambiente das grandes construções e vai para o interior dos palácios, dos palacetes, dos escritórios, dos quartos, das salas de jantar, vai para um ambiente mais íntimo, o rococó, ele trabalha com uma arquitetura menor de pequenos objetos, é o abajur, é a moldura do espelho, é aquela moldura do quadro, todo mundo já viu por aí abajur, esses abajures que vão ter muitas curvas, folhagem, simulação de natureza, imitação de natureza, ou essas molduras douradas também, que são cheias de curvinhas, de folhas, isso é rococó, que trabalha com essa ideia, essa estética mais de imitação da natureza e de uma estética menor, mais ligadas a um ambiente íntimo, mais ligada à intimidade, ao rococó. Temos pintura também ligada ao rococó, que trabalha muito com essa ideia hedonista de cenas bucólicas, de piqueniques, está muito atrelado ao rococó a uma aristocracia francesa do século XVIII, isso é rococó, então o rococó, por exemplo, a maior produção do rococó na Europa é o Palácio de Versailles, é a grande demonstração do rococó que está muito atrelada a essa coisa de uma aristocracia europeia. Débora está perguntando, existe o chamado barroco mineiro, quais são as distinções entre ele e o barroco brasileiro? Não vejo, Débora, distinção, quando você tem um barroco mineiro, ele é chamado barroco mineiro porque Minas foi um grande polo de produção de arte barroca, mas você vai ter barroco não só na região sudeste, como eu falei, mas você vai ter na região norte, na região nordeste, praticamente em todas as regiões do Brasil, você vai ter a presença do barroco e eles vão seguir basicamente esses mesmos traços que eu estou comentando aqui. O barroco mineiro, ele acaba virando um ícone porque no século XVIII você tem exatamente em Minas Gerais o ciclo do ouro acontecendo, que é exatamente o que faz a gangorra da economia brasileira mudar, sair da produção açucareira do litoral nordestino e vem para a região sudeste, atrelada ao ouro de Minas Gerais, que vai movimentar toda uma economia da região sudeste e da região sul que vai se beneficiar também de fazer um comércio principalmente entre a região sul dos três estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná fazendo um comércio com São Paulo e São Paulo fazendo esse comércio até Minas. Você não tinha um comércio direto da região sul com Minas, passava para São Paulo. É daí que vem toda aquela cultura tropeira, muitas cidades vão ser fundadas pelos tropeiros nessa passagem entre a região sul e sudeste. O nordeste também vai fazer comércio com a região sudeste, particularmente Minas, por causa da questão do ciclo do ouro. Então, por isso que você tem Minas como um grande polo de produção no século XVIII da arquitetura barroca, que era a arquitetura que estava acontecendo no Brasil, e acaba virando um grande marco, um grande um volume de produção muito grande atrelado ao barroca, essa estética barroca. Beleza, Débora? Espero ter esclarecido isso aí para você. Mas não vai ter diferença, não. Então, você tem o rococó como esse tipo de produção. Eu tenho imagens aqui, vou só passar aqui, que resumem um pouco, é só para resumir a conversa mesmo. Aqui você tem, então, um típico exemplar de interior de arquitetura barroca, dessa coisa do excesso, do volume muito grande, do dourado, é uma certa, uma certa não, você tem uma grande poluição visual. Isso era muito do barroco, era essa a ideia mesmo de encher os olhos, o barroco católico. Logo abaixo dessa imagem, você tem essa fachada típica de uma igreja barroca, brasileira, você vai encontrar isso também em Portugal, para encontrar alguma coisa semelhante também na Espanha, com essa ideia também das linhas curvas, os dois campanários, muito típico da igreja barroca, de acompanhar dois campanários, a torre do sino, essa coisa de espaços brancos, paredes brancas, que combinam com outros pedaços que são mais cheios, que tem mais curva, que tem mais elemento, então veja o contraste. você tem aqui em Vermeer, uma demonstração de barroco dos Países Baixos, que não trabalhava com temática religiosa, trabalha com temática do cotidiano, uma ideia de luz muito interessante, se você pegar o barroco, as pinturas, se você pegar Velázquez, artistas como Vermeer, Velázquez, Rubens, e tantos outros dessa época, você vai perceber muito estudos de luz na pintura de uma forma muito mais intensa, impensada, por exemplo, no período do Renascimento. Eles são praticamente estudos de fotografia que você vai ver depois no cinema, que você vai ver na própria fotografia dessa questão de estudos de luz e sombra, de contrastes, é fantástico o que esses caras estão fazendo, eles são pioneiros, a pintura do barroco. Trabalha muito com essa ideia do contraste. Então, avançando aqui, nós temos, então, aí com isso a gente consegue fechar aqui a rota 4, na rota 5, nós temos, então, arte e comunicação no século XIX. Vamos avançar. Se tiver pergunta ainda dos assuntos agora que acabaram de passar, só falar aí, pessoal. O pessoal hoje está mais quieto, não sei se vocês já chegaram mais cansados agora nessa última aula da rodada, a gente teve mais perguntas na aula passada, a galera estava mais, acho que instigada para falar mais, o pessoal hoje aqui está mais quietão, só ali, só assistindo, mas está valendo, legal, sem problema. Perguntem, né, óbvio, se tiverem vontade, conforme instigar aí vocês a fazerem isso, conforme o assunto. essa aula 5, ela está trabalhando com esses temas, ela está trabalhando também com arte e comunicação no século XIX, em cima daquela mesma estética, a própria arte como um pensamento, né, tradução de um pensamento de época, né, então, veja, se o pensamento, a estética artística do século XVIII era mais essa coisa de fazer um contraponto àquela coisa mais cartesiana do renascimento e extrapolar a questão das emoções, isso vai voltar em outros movimentos, né, o barroco faz isso e o século XIX meio que continua a valorizar essa ideia de se extrapolar a questão das emoções que você vai ter, por exemplo, no chamado período clássico, que resgata, né, toda a ideia clássica de Grécia, de Roma, né, esse é o chamado neoclássico, é o chamado novo clássico e o neoclassicismo nós temos não só na arquitetura, a coisa do resgate das construções em colonata, lembrando prédios, por exemplo, romanos, né, vai ter muito isso, mas vamos ter também no neoclássico a ideia das emoções do século XIX, por exemplo, sendo valorizadas, que é o período, por exemplo, do romantismo, que pega a segunda metade desse século e o romantismo aparece na música, aparece muito na literatura, vai aparecer na pintura, na escultura, né, o chamado romantismo que tá ligado também ao neoclássico, esse neoclássico seria exatamente esse novo clássico que tá sendo, né, trazido, resgatado, veja aí que são releitura de estéticas do passado, né, que o pessoal do século XIX traz, além de continuar valorizar a questão das emoções que já tava vindo do barroco e rococó, eles vão resgatar valores estéticos, visuais, lá do período clássico, né, de Grécia e Roma. Então, você tem dentro desse período, aí começamos a falar algumas coisas de Brasil, temos dois aspectos aqui interessantes, a missão francesa e, como consequência da missão francesa, o academicismo, né, então eu vou tentar aqui resumir o que que foi isso, né, a missão francesa, que traz lá o Debré e o Toné, né, dois artistas que eram bastante conhecidos aqui no Brasil, a missão francesa é um conjunto de artistas que saem da Europa por uma falta, eles eram artistas atrelados ao período napoleônico, então vamos lembrar, 1816, você tem a vinda desses artistas pra cá pro Brasil, temos no Brasil a presença da coroa portuguesa, vamos lembrar que eles vêm em 1808, né, eles estão vindo pra cá, fugindo do Napoleão, né, então quando a gente chega em 1816, nós temos já um cenário onde Napoleão já tá fora de cena, mas temos todo um grupo de pessoas que estavam atreladas a Napoleão, elas vão ficar muito sem ambiente na Europa, porque vão estar atreladas ao período napoleônico, então você vai ter, por exemplo, um grupo de artistas, de pintores, que eram da Academia de Belas Artes da França, que eram napoleônicos, pintavam, fizeram uma série de produções para Napoleão, para o governo napoleônico francês, eles vão ficar extremamente sem ambiente na Europa, e o que que acontece? Eles se oferecem para vir para o Brasil, fazem contato com João VI, com Dom João VI, para arquitetar uma vinda. Ora, é o famoso, vai ser o famoso fome com a vontade de comer. Você tinha uma corte portuguesa presente no Rio de Janeiro, querendo dar novos ares ao Rio, querendo europeizar o Rio já, veja que essa ideia de europeização do Brasil e do Rio não é nenhuma novidade, isso vai acontecer em vários momentos, no século XIX, inclusive. Então, Dom João VI acha interessantíssima essa ideia desse pessoal vir para cá, e eles vêm para cá. E isso vai ser chamada a missão francesa. A missão francesa, ela foi lida durante muito tempo como uma coisa que foi bolada pela coroa portuguesa, para trazer, convidar esse pessoal, uma delegação, né, que vem para cá, a missão fica entendida como uma delegação, um grupo de pessoas que vem para cá, mas foi muito uma coisa assim, esse grupo acaba fazendo um contato com a coroa portuguesa e meio tipo assim, olha, dá para a gente passar uma chuva aí e fazer umas produções, a gente fica morando aí e vamos fazer uma produção aí com vocês, eles não tinham ambiente na Europa. Acaba vindo assim, meio tipo fazendo uma abordagem mesmo, não foi uma coisa planejada, acabou sendo um acaso que veio bem acalhar para os dois lados. Débora está perguntando aqui como funcionou essa combinação entre emoção e estética do clássico. Ela negava as técnicas do movimento anterior, barroco e alcocó, mas mantinha um vínculo com a emoção através do romantismo? Veja, não é que há um rompimento, é uma combinação, sim, você tem uma combinação da emoção do barroco com a estética também do clássico. Quando eu falo da estética do clássico, ela está aparecendo mais na arquitetura, Débora, e não há uma negação, é como se fosse uma evolução, né, já, vamos lembrar que a geração do século XIX já não é mais a geração do século XVIII, já estamos falando de uma outra geração, mas que bebe algumas coisas, dá uma certa continuidade, mas ainda faz, além dessa continuidade, uma combinação com o resgate do período clássico greco-romano, tá, você está colocando aqui emoção, romantismo, estética do clássico na composição do neoclássico, quero dizer. É, mas é basicamente isso, você tem uma parte emoção que o romantismo traz muito na literatura, na música, com uma parte estética que vem do clássico greco-romano, isso aí basicamente define o neoclássico, que é exatamente esse novo clássico, né, você tem combinações de estéticas, você tem algumas continuações, você tem algumas adaptações, reapropriações que vão acontecer nesse período. O neoclássico está acontecendo não só no Brasil, está acontecendo, é um movimento que vai acontecer no mundo inteiro, né, dessa questão também de valorização, de continuação, né, de uma valorização de emoção que você já vai ter já no barroco, mas trazendo novos elementos, na arquitetura, por exemplo, como eu falei, principalmente dessa ideia de arquitetura romana e grega, né, não sei se te respondi, Débora, mas aí eu vou, eu vou só continuando aqui, qualquer coisa comenta aí, tá, tô, tô ligado aqui. Então você tem essa chamada, então, missão francesa, e é o que acontece, desse grupo se destacam dois artistas, que é o Debré e o Toné. Esses dois artistas franceses vão ficar, então, no Rio de Janeiro e vão fazer uma série de pinturas, de impressões, é a visão europeia, de novo, né, resgatando a missão holandesa, de novo, é a missão, é a missão, é a visão europeia dos trópicos, né, da famosa terra dos papagaios, de nós, ovo exótico, né, estranho, com hábitos estranhos, né, com sol, com brilho, né, monstruoso, com praias, com vegetação, com animais, coloridos, então, de novo, temos essa leitura, agora não é mais o Nordeste, não é uma visão holandesa, né, não é século XVII, agora é século XIX, franceses, no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX, já era uma cidade de um certo porte, de uma certa estrutura, né, que esses franceses vão sentir, viver, perambular, e fazer isso nas suas imagens, né, temos também uma coisa parecida que temos com Ecaute, né, e o France Post, com Toné e Debré, de fazer paisagens desse Rio de Janeiro e a sociedade desse Rio de Janeiro, né, cada um vai se concentrar numa frente diferente, mas tem uma outra coisa interessante da presença dos franceses, além de eles fazerem esse registro, que são documentos fantásticos, né, que mostram o Rio de uma época, o Rio de Janeiro de uma época, e vamos lembrar que o Rio vai ter essa importância, né, de ter sido a capital do Brasil, né, e até surgir Brasília, né, então o Rio, ele era o centro cultural, o centro nervoso, né, da cultura, e o centro nervoso também da política do Brasil, foi assim durante muito tempo, e mesmo depois que ele deixa de ser a capital do Brasil, ele continua a exercer uma influência muito forte que se irradia, né, para o Brasil inteiro. A grande, o grande legado da presença da missão francesa, vai ser a criação da primeira academia de belas artes do Brasil, né, eu comento isso na Rota e nos vídeos, que vai fazer uma formação, pela primeira vez no Brasil, de artistas com formação acadêmica. Antes disso, por isso que eu estava falando da coisa do Aleijadinho, que a Débora também tinha comentado, do Barroco Mineiro, e quem perguntou mais foi a Aline, Aline também tinha comentado, então você tem toda uma geração de artistas antes, né, que não houvesse artista no Brasil, tinha, né, pintores, escultores, músicos, etc, mas você tem, agora com a Academia de Belas Artes no Rio, uma formação acadêmica que não existia, ela era uma coisa que funcionava de uma forma autodidata, né, era um mestre que também era autodidata, que passa isso para um aprendiz, isso era um modelo que funcionava, enfim, desde que o Brasil era Brasil, isso era no mundo, né, não era só aqui, então você tem agora artistas que vão estudar, vão ter aulas com professores europeus, que vão formar depois também professores brasileiros, e essa vai ser a Academia de Belas Artes do Rio, que vai receber artistas, aspirantes a artistas, né, estudantes de arte do Brasil inteiro, era financiada pela coroa portuguesa, né, pelo império, então era um ensino público, gratuito, e vai formar ao longo do tempo, ao longo do século XIX, até avançando, né, na entrada do século XX, artistas que vai chamar esse movimento, dessa leva, dessa geração de artistas que vão estudar na Academia de Belas Artes, como chamado Academicismo Brasileiro. Qual era o modelo, né, de arte, de ensino desses artistas? Um modelo extremamente conservador, o ensino clássico, né, que vai trabalhar com o neoclássico, vai trabalhar com imagens de estilo, de imitação da realidade, de fazer a ideia da arte pictórica, o que que é isso? É arte realista, de mostrar o corpo, como ele realmente é e se possível até idealizá-lo, né, típico do neoclássico, típico do romantismo, então você pode até ter o real e o mais que o real, que é essa ideia do ideal, da beleza ideal, da beleza imaginada, né, então você tem, por exemplo, Pedro Américo, Vitor Meirelles, né, como nomes ligados ao ao academicismo, né, na arte do Brasil, principalmente na pintura, você tem muita expressão, né, por exemplo, Pedro Américo, todo mundo conhece, com o famoso quadro do Grito do Ipiranga, que está lá no Museu do Ipiranga em São Paulo, né, não sei de vocês quem já visitou o Museu do Ipiranga, um passeio maravilhoso para se fazer, né, você tem lá aquele quadro, que na verdade é um mural, é um quadro gigantesco, né, que tem no Museu do Ipiranga, Pedro Américo, né, com uma ideia completamente, até pegando carona no que o professor Jason estava conversando, né, a cena do Grito de Independência, né, que é um quadro feito por Pedro Américo, por encomenda, né, na época já de Pedro II, Pedro Américo não viveu, não era, não era nem nascido quando teve o Grito do Ipiranga, ou estava nascendo, né, não tenho agora a data de nascimento dele, mas certamente ele não estava lá, ele não viveu aquilo, e é uma ideia idealizada, né, é uma ideia inventada, o quadro do Grito do Ipiranga, aliás, Pedro Américo, bebe, é influenciado por outro quadro de um pintor norte-americano, se não me engano, faz uma cena de onde ele puxa a cena do Grito do Ipiranga, né, isso é uma cena idealizada, não é real, isso é o chamado ideal, típico do romantismo, típico do academicismo brasileiro, né, então você tem cenas de índios ou índias com corpos ocidentais, com tom de pele, que não era o tom de pele de um índio, então é uma pintura que está muito mais preocupada com o ideal do que com o real, né, mas essa ideia de um ideal que segue a pintura pictográfica, né, essa ideia do corpo que parece um corpo humano mesmo, uma árvore que parece a árvore, o céu que se parece um céu de verdade, e assim por diante, ou seja, é uma busca, é uma reprodução do real, trazendo inclusive alguns retoques que deixam aquilo dentro do universo do ideal, né, então, até quando vai essa arte do academicismo? Até o começo do século XX você ainda tem um público brasileiro que aprecia esse tipo de arte do estilo academicista, bem conservadora, né, uma imitação, como eu falei, de realidade, sem rupturas, sem, sem grandes mudanças drásticas, né, uma arte clássica que já era aquela coisa do belo, né, do ideal da beleza, que era apreciada pelo grande público na pintura, na escultura, em várias manifestações, na música, quando tem a ruptura disso? Final do século XIX, por isso que eu coloquei aqui, né, temos o advento no final do século XIX da fotografia, e vai ser interessante a fotografia, porque ela vai ser um divisor de águas, né, porque com a fotografia você tem a representação do real, e as artes plásticas, o que que vão fazer? Você vai ter uma bifurcação, você vai ter um grupo que segue nessa pintura mais, né, pictográfica, mais real, né, que trabalha com reprodução do mundo real na pintura, mesmo já com a fotografia acontecendo, mas você tem um outro caminho, que vai ser exatamente a os movimentos abstratos, que vão acontecer exatamente na virada do XIX, início do século XX, né, que aí não trabalha mais com o concreto, o concreto é o real como nós o vemos com os nossos olhos, o abstrato é a minha concepção, a minha leitura sobre aquela imagem que eu tô vendo, então eu não tenho compromisso com a realidade, eu posso desenhar o objeto como eu bem entender, essa ideia da arte abstrata, eu posso inclusive desenhar só texturas, formas, sem compromisso, é, o abstrato trabalha muito com o estado de espírito do artista no momento que ele tá fazendo aquela pintura, é algo muito individual, é algo muito subjetivo, né, e não há nenhum compromisso em reproduzir as coisas como os meus olhos veem, tá, então, vou só avançar aqui, tem algumas imagens que resumem um pouco isso, né, então temos aí neoclássico, né, na arquitetura, né, essa foto no canto superior esquerdo, típico do neoclássico, temos diversas construções desse tipo por todo o mundo desse período do século XIX, do final, segunda metade do século XIX, então temos, podemos ter residências, podemos ter museus, podemos ter prédios públicos que seguem esse tipo de arquitetura que lembra muito a arquitetura romana, com sistema de colunato, escadaria, né, com piso elevado, esse trapézio, esse frontão que se chama com imagens no meio, né, típico do neoclássico que resgata, né, Grécia e Roma. Essas imagens que tá logo ao lado direito, típica da pintura do neoclássico, né, do neoclassicismo, né, do academicismo que vai seguir essa imagem muito idealizada, de uma beleza perfeita, né, é uma imitação da realidade, como eu falei, mas até levando pra patamares pra além do real, uma coisa idealizada, fantasiosa, mas trabalhando, vocês percebem que não há uma intenção de nenhuma grande ruptura estética, né, é um tipo de pintura muito de imitação da natureza, né, de imitação da vida real. Embaixo, essa leitura dos franceses, né, da missão francesa, fazendo essa leitura de Brasil, essa leitura dos trópicos, essa leitura dos indígenas, dos nativos, né, esse mundo extremamente estranho pra eles, e que eles estão retratando e estão registrando isso. Existem livros, coleções belíssimas que concentram a produção de Toné e de Debré, né, a maioria das produções deles estão, algumas estão no Museu de Belas Artes no Rio, que era a Academia de Belas Artes, que hoje é o museu, né, mas ainda tem cursos que acontecem lá, não sei se tem alguém do Rio aí conversando aqui comigo, exatamente ali na Rio Branco, perto do Teatro Municipal, perto da biblioteca também, você tem uma produção também, uma parte dessa produção que está na Europa, particularmente na França, tanto do Toné como do Debré. e o exatamente, Jorge, abstrato é uma interpretação livre, sim, começa no abstrato exatamente os movimentos que vamos chamar como modernos, e que depois temos os movimentos do pós-modernismo que já chega aos nossos dias, né, que é o que eu vou tentar condensar aqui agora nos minutos que nos restam, né, e essa imagem do canto inferior direito é exatamente o abstrato, que aí você já percebe que tem uma ruptura com tudo, todas as outras quatro imagens, principalmente as duas do índio, né, ao lado aqui, a esquerda inferior e a superior direita, né, você vê uma, por se tratar de artes plásticas, né, então você vê a ruptura claramente aqui, não há mais uma ideia de imitar a natureza, de imitar o mundo real, o artista ele está querendo colocar para fora as suas sensações, o seu estado de espírito, ele não tem, isso aqui é exatamente o abstrato, que é a ruptura com o concreto, tá ok? Então, só avançando aqui, para a gente conseguir dar conta dessa continuação, a última rota, nós temos, então, exatamente o moderno, né, a ideia do moderno é muito legal, porque ela está também tratando com o futuro, os movimentos modernistas dos inícios do século XX também eram chamados como movimentos futuristas, né, e aí, inevitável, né, aparece na rota, aparece nos vídeos, eu não posso deixar de comentar aqui, a grande escola que vai trabalhar com a estética do moderno, né, e o moderno, ele vai trazer uma nova estética, uma nova forma de pensamento, e a publicidade vai beber muito do modernismo, vai beber muito do rococó, vai beber muito do barroco, né, você vê que a publicidade, ela pega movimentos estéticos de várias épocas diferentes, e refaz isso, retraduz isso, mastiga isso, vai deglutir isso, pegando carona, inclusive, no antropofagismo, que está aqui, né, presente aqui de novo, que o professor Jason também comentou tão bem, né, você tem, no século XX, começa a acontecer um processo de mistura, e ao mesmo tempo de rupturas, né, você tem apropriações, rupturas, que estão acontecendo simultaneamente, em relação aos movimentos anteriores, na história da arte ocidental, né, você tem a escola alemã, Bauhaus, como a escola que praticamente desenha o século XX, uma grande diferença, da arte moderna do século XX, para o que nós temos anteriormente, é a questão da industrialização que vai acontecer no mundo ocidental, né, no século XIX para o XX, nós temos a consolidação, né, da questão da industrialização, da presença das máquinas, das fábricas, dessa coisa do crescimento urbano, né, dos grandes centros, né, de produção, então essa coisa da arte que se encontra com a industrialização, acho que a escola Bauhaus é a melhor tradução desse encontro que vai acontecer entre arte e industrialização, que define muito a estética do modernismo, então se você pegar a Bauhaus, ela trabalha muito com, abandona a ideia da madeira, da coisa do artesão, e começa a trabalhar com o metal, né, vai fazer uma série de objetos, móveis, inclusive projetos de casas, de moradia, que já vão trabalhar com uma estética muito mais reta, direta, prática, leve, arejada, que sai daquela estética mais pesada, mais cheia do neoclássico, ou que tínhamos antes com a Art Nouveau, com o Rococó, né, então você tem, por exemplo, no século, quando chegamos ali nos anos 20, 30, do século 20, nós temos outro movimento, que é a Art Deco, que não é a Art Nouveau, a Art Deco, ela é uma arte mais industrializada, ela é mais reta, trabalha com, 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 é, coisas, imagens, uma estética mais, formas geométricas, retas, sem curvas, sem imitação de natureza, que tinha ainda na Art Deco, você tem muitos prédios, se você pegar, por exemplo, a maioria dos prédios antigos de Nova York, por exemplo, seguem a estética da Art Deco, que é uma estética muito mais reta, muito mais industrializada, trabalha muito com fachadas que trabalham com metal, estruturas metálicas, se você pegar o Chrysler Building, né, que é um dos prédios mais famosos de Nova York, ele é uma ótima, um ótimo exemplar, né, típico do que que era, do que foi a Art Deco, a Art Deco está ligada a essa estética do início do século XX, do período do modernismo, né, você tem esse encontro da arte com a industrialização, e a Bauhaus, né, é um grande exemplar disso, uma escola em que o aluno trabalhava com produção de imóveis, de tecelagem, de pintura, de música, objetos do cotidiano, então se você pegar, por exemplo, a estética que você tem numa Tokstok, numa Ikea, né, que são marcas que trabalham com essa estética de mobiliários, utensílios, móveis, muito clean, prático, monte você mesmo, né, tudo muito reto, muito limpo, sem excesso, é uma estética que vem da Bauhaus, né, temos então na pintura essa ideia da arte abstrata, Kandinsky, que é um dos pais da pintura abstrata, foi professor na Bauhaus, você tem o expressionismo alemão, que vai aparecer no cinema, né, você tem, por exemplo, Metrópolis, de Fritz Lang, você tem Gabinete do Dr. Caligari, que trabalha com a ideia da deformação, desse mundo moderno que deforma o ser humano, o expressionismo alemão trabalha muito com isso, e você tem, então, na semana de 22, artistas brasileiros, né, que o professor Jason comentou, vão ter contato com esses movimentos abstratos, o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, né, que tá ligado ao surrealismo, que tá acontecendo na Europa, o expressionismo alemão, e eles trazem isso pro Brasil pra tentar fazer essa ruptura com o academicismo, e eles vão fazer a semana de 22, que vai ser um movimento extremamente hostilizado, né, na época, ninguém entendeu nada, você tem Vila Lobos envolvido, você tem Di Cavalcante, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, o pessoal da literatura, o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, que estão também querendo trazer uma literatura moderna, que rompe com a literatura clássica brasileira do século XIX, era uma ideia, como especialistas falam, de atualizar o ponteiro da produção cultural brasileira, e deixar ela mais em dia com o que tava acontecendo na Europa, e até também nos Estados Unidos, essa foi a intenção da semana de 22. Não é compreendida, vai se passar um tempo pra ela começar a ser digerida e entendida. Temos, na segunda metade do século XX, o tropicalismo, que o professor Dizem comentou, que tem a ideia toda da antropofagia que resgata dos modernistas de 22, que é essa ideia de deglutir o estrangeiro, que é a ideia indígena da antropofagia, de você deglutir o que você considera como de qualidade, você devora isso, pra ser o benefício, pra gerar algo seu, mas pensando no benefício, seu, essa era a ideia da antropofagia, vamos devorar o estrangeiro, mas pra produzir algo nosso, e algo bom, algo de qualidade. Essa é a ideia antropofágica, que o tropicalismo traz, com o Mutantes, Gil, Caetano, Tom Zé, Jorge Malta, toda essa turma da chamada tropicália, e o tropicalismo, já pensando como um movimento, uma estética, que no tropicalismo você não vai ter só na música, você vai ter nas artes plásticas, você vai ter no cinema, se você pegar a ideia do cinema novo, de Glauber Rocha, é uma ideia antropofágica também, de deglutir uma estética, por exemplo, da Novel Vague, uma estética de cinema meio denúncia, cinema documentário, europeu, mas com a leitura brasileira, onde mostra a seca, mostra o cangaceiro, ou mostra a corrupção nos grandes centros urbanos, cinema novo, era um cinema de denúncia, e não deixava, no seu sentido, de ser também uma estética antropofágica. E, quando chegamos no momento de hoje, que temos já uma estética do pós-moderno, temos um campo tão aberto, tão vasto, com tantas possibilidades, que você percebe releituras de várias épocas, vários momentos históricos diferentes, uma grande liberdade de expressão, que é bom isso, alguns vão entortar o nariz, alguns vão apontar o dedo, não vão considerar aquilo arte, vão condenar, mas que na verdade volta para a conversa do encontro anterior, que pergunta, afinal de contas, o que é a arte. Rodamos, rodamos e voltamos ao mesmo ponto de perceber que a arte é essa expressão humana, esse desejo de expressão que nós temos o tempo inteiro, muda a época, muda o recurso, muda a tecnologia, mas temos o tempo inteiro esse desejo de fazer essas produções e a publicidade faz, desde que ela existe, fica fazendo o tempo inteiro releituras, apropriações dessas estéticas de épocas diferentes para colocar nas suas criações, porque afinal de contas a publicidade sempre busca tratar, trazer para o público o zeitgeist, o espírito da época que é para gerar identificação, para gerar um processo afetivo, para chegar ao ponto que se espera que é a compra daquela marca atrelada àquele produto ou àquele serviço. Então, repara como a publicidade, se você começa a fazer olhares mais clínicos para publicidade impressa, publicidade televisiva, publicidade online, publicidade offline, publicidade de rádio, seja de onde for, você percebe apropriações, releituras de várias estéticas diferentes, de épocas diferentes, que se faz conforme o público que você quer falar, o impacto que você quer gerar, o tipo de impressão que você está querendo criar naquele público-alvo. Mas o tempo inteiro você percebe, se você olhar alguns anúncios, você pode perceber ah, esse pessoal aqui bebeu um pouco aqui de arnouveau, estou vendo arnouveau aqui, estou vendo barroco ali, estou vendo arte moderna aqui, estou vendo arte pós-moderna ali, você percebe no cenário, no figurino, você percebe na estética, na música, na fotografia, você pode ter um comercial que trabalha com a fotografia barroca e você vai fazer essa sacada porque você teve contato com esses movimentos e percebe naquela criação publicitária essa apropriação. Certo, povo? Eu quero, e aqui eu tenho só imagens que resumem essa ideia toda, dos modernistas, do Gil, que eu gosto tanto, representando aqui os tropicalistas, uma ideia pós-moderna, uma arte aqui que você vê as releituras, as reapropriações, aquilo que eu estava comentando, da famosa cena do Michelangelo. Você tem Bauhaus, essa estética, que tanto influenciou, influenciou tanta gente e muito a publicidade, a publicidade bebeu muito, bebe muito da Bauhaus, é um movimento contínuo isso, isso acontece o tempo inteiro. Então, povo, eu quero, só encerrando, passar algumas dicas de livro aqui para vocês, alguns aqui estão, bom, dois estão em língua estrangeira, um é esse, tá, opa, arte, cadê, história completa, da arte, tem em português esse livro, tá, Thames and Hudson, tá ali, os autores, deixa eu fazer, isso aqui aparece invertido aqui para mim, arte, a história completa, tá, tá aqui, Thames and Hudson, se você quiser fazer aí uma foto da capa, tem em português, tá, esse aqui, esse outro aqui, é da, esse aqui é da, qual é a editora? Ah, é da Cossack Naif, né, que está estricta, mas você pode encontrar ainda por aí, arte em movimentos, e outras correntes do século XX, aqui está trabalhando com arte do século XX, Christian Demely, tá, se quiserem aí pegar, bom, depois vocês vão ter a aula gravada, só pegar depois a gravação da própria aula aí no YouTube, e tem esse aqui que é muito legal para o publicitário, o que que as pinturas dizem, What Paintings Say, da Tashin, fica a foto também aí, quem quiser fazer ou depois ver no vídeo, tá, esse aqui para o publicitário é muito legal, que é exatamente essa ideia do que que eles estão dizendo, né, qual é o discurso, o que que eles estão vendendo, estão vendendo uma época, estão vendendo valores, princípios, né, de uma época, é aquela ideia do Zeitgeist, né, que eu estava comentando, tá bom, povo, avançamos bastante aí no tempo, mas foi só para conseguir dar conta aqui do conteúdo, agradeço a todos vocês, a galera que acompanhou aí, obrigado, a Débora, o Jorge, a Aline, quem mais, para não ser injusto aqui, de deixar de falar, Paula, o Douglas, tá certo, quem mais, perdi alguém? Acho que não, né, Débora, eu falei, o Jonathan, pessoal, o Jorge, a Aline, valeu, gente, obrigado, espero que tenha sido uma boa colaboração aí para vocês, desejo bons estudos, né, na continuação aí dos trabalhos de vocês e nos vemos aí numa próxima oportunidade, tá bom? Sucesso, saúde para vocês, valeu, Douglas, obrigado, cara, tô aqui para isso e nos vemos aí na sequência, tá bom, gente? Bom fim de semana, cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau.